Hum, Pantanal? Bom, parece que vai ser um dos maiores sucessos da TV brasileira na TV Globo E muita gente vai querer saber um pouco mais sobre os bastidores dessa história Então vamos saber os atores de Pantanal, que são lésbicas, bissexuais, gays ou algo mais Bloco social Pantanal Colorido Começando Oi gente, vamos começar esse vídeo por uma grande estrela da TV brasileira Bruna Linsmaier, ela que deu vida a Madeleine na primeira fase de Pantanal Bruna já namorou meninos e meninas e hoje está namorando a DJ Marta Supernova Ela está muito feliz e cada vez mais tem ganhado espaço na TV brasileira com sua beleza e claro com seu talento Nessa lista a gente vai tirar uma dúvida A Karine Telles, que dá vida a Madeleine na segunda fase de Pantanal Não é lésbica, não é bissexual Pelo menos a atriz nunca falou sobre esse assunto Mas em algumas listas nas redes sociais e aqui no Youtube Muita gente apresenta ela como atriz bissexual Bom, ela foi casada com um homem e tem filho Então vamos dizer que ela é simpatizante O ator Heron Cordeiro deu vida ao Lúcio em Pantanal na primeira fase Ele namora com o também ator Rodrigo Bolzan há cerca de 10 anos Eles são sempre fotografados juntos e muito queridos dentro e fora da TV Claro, além de super talentosos Ele viveu um gay na novela América, você lembra? Já o ator Irandi Santos deu vida ao José na primeira fase e ao Joventino na segunda fase de Pantanal na TV Globo Ele está casado com o professor Roberto Efrem Filho há cerca de 12 anos E sempre que pode vai às redes sociais declarar muito amor ao seu amado Felicidades para o casal Nossa lista, um grande talento da nova geração da TV Globo O Lucas Leto Ele começou em Malhação e agora ganhou um papel em Pantanal Ele vai dar vida ao Marcelo É considerado um brilhante ator dessa nova geração E namora há cerca de 2 anos com o também ator Ícaro Silva Eles até trocaram declarações de amor nas redes sociais Já o ator Silvero Pereira vai dar vida ao Zaqueu em Pantanal da TV Globo Um personagem super querido na versão da manchete E o Silvero é muito sério quando a relação é amor e casamento Ele é casado com o escritor Rafael Barbosa desde 2008 Já está fazendo quase 15 anos de casamento Tem nessa lista também o ator Jesuíta Barbosa Que vai dar vida ao jovem Pantanal Ele namorou por cerca de 8 anos com o ator Fábio Aldir Até hoje muita gente não acredita nessa bissexualidade Mas dizem, dizem, dizem Que ele e a Juma, a Alanis Gillen Viveram um romance nos bastidores dessa história Bom, a nossa lista chega a atriz Alanis Gillen Ela que deu vida a Juma em Pantanal na TV Globo Muita gente não sabe Mas ela foi a primeira atriz a ser protagonista De uma novela das 8 da TV Globo A se assumir bissexual Isso já aconteceu em algum tempo Desde que ela brilhou em Malhação Será que vai rolar romance nos bastidores Entre ela e o Jesuíta? Muita gente torcendo E aí, acha que o mundo é um pouco mais colorido Que o que você pensa? Sim ou não? Gostou dessa lista? Vem muito mais coisas sobre Pantanal Então se inscreve no canal Nota social Tchau, tchau